Fala minha rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal Broteiro de R, o seu melhor canal de novidades no mundo do Cartier Street. Galera, vídeos de hoje, vamos estar tunando a F40 aí e vamos estar colocando ela na classe 1 e vamos ver o que a rapaziada faz aí ou o que acontece aí quando ela fica na classe 1. Vamos ver se ela perde desempenho, se ela fica mais rápida e tudo mais. Vamos tentar deixar também fuzar essa classe 1 e vamos ver se alguém aceita chamar a nós no racha, beleza? Então rapaziada, já deixa aquele likezão, já prepara aquele like aí se você é inscrito brabíssimo aí dentro do jogo. Muito obrigado aí por você estar assistindo mais um vídeo aqui no canal. Olha só, aqui temos a F40, porém vamos estar trocando a cor dela, vamos estar personalizando ela. Beleza galera, vamos dar uma olhada, vamos ouvir o barulho dela aqui no motor original. Caraca velho, o que é isso? 300 por hora aqui com a F40 com motor original? Será rapaziada? Vamos dar uma conferida nisso aqui, vamos ver se ela já vem preparada sim, né? Vamos lá, vamos para uma mecânica aqui perto. Vamos lá rapaziada. Ah não, ela está classe 6, olha só, ela veio modificada já galera. Eu ganhei essa conta aqui de um inscrito, se você quiser estar adquirindo alguma conta assim também, cola aí no link que vai estar fixado aí embaixo no comentário ou cola lá no nosso grupo no Telegram lá, perguntando sobre essas contas aqui, que lá vai ter uma galera lá que vai estar te ajudando, beleza? Outra coisa rapaziada, vamos dar uma mudada aqui nesse motor aqui, vamos estar colocando o motor original. Ah não, ela já está com o motor original? Ela vem com V6, caraca. Vamos trocar aqui esse motor original e vamos colocar... Ué, cadê o outro motor que ficaria ali velho? Sério mesmo que não dá para colocar ela na classe 1? Olha lá, que estranho rapaziada, não dá mais para colocar ela na classe 1. Porque ali era para ter um motor da classe 1 nela. Bom galera, consegui aqui trocar o motor dela, era a mecânica lá que estava bugada. Se a gente vier aqui e trocar, a gente vai estar instalando esse motor aqui ó, RS20. Vamos ver aqui como que funcionaria esse motor aqui, que é um 2.0. Vamos ver aí se vai dar bom aí para a F40. Ó, vamos dar uma tunada nela aqui rapaziada. Vou estar instalando todas essas peças aqui ó, vamos estar colocando tudo no full. Porém, não já né rapaziada, não já. Vamos testar ela assim ó, classe 1. Vamos para o multiplayer, porém aqui ó, vou dar uma melhorada aqui ó. Deixa eu dar uma instalada aqui nisso daqui. Nossa, como que a aceleração fica tão rápida assim mano? Tá bom né, vamos instalar aqui. Vamos reduzir um pouco de peso aqui, sem fazer a gente sair da classe 1. Caraca, sério que dá isso aqui? Vamos tentar aqui né. Beleza, instalamos aqui. Aqui ela, nossa a mecânica tá totalmente bugada velho. Olha lá. Era para aparecer outra peça aqui, não tá aparecendo. Não tô entendendo não. Vamos reduzir peso aqui ó, sem sair da classe 1. Deixa eu ver, o ultimate aqui ó. Esse aqui dá para a gente instalar tranquilamente. Sem sair da classe 1 hein, vamos deixar ela fusar essa classe 1. Suspensão, deixei toda arrumada ali. Aqui também. Essa suspensão aqui, vou deixar a original do jeito que tá. Beleza? E vamos testar ela aqui agora. Rapaziada, por último vamos tá testando ela aqui num clube classe 1. Lembrando galera, se vocês aí quiserem que eu traga outros clubes aqui testando esses carros aqui, o outro carro testando em outro clube aí e também compartilhar a configuração para aquele clube num carro específico, deixa aí nos comentários. Beleza? Vamos aqui no clube classe 1, nos juniors né, vamos dar uma olhada aqui ó. A gente pode colocar ele nos juniors, pode colocar ele aqui no underground também, mas vamos pôr nos juniors né, que é o que todo mundo começa. Chegamos aqui no clube classe 1 galera e é o seguinte, esse daqui vai ser uma batalha bem desigual, mas eu quero testar aqui para a gente ver aí como é que tá o desempenho do carro. Vou fazer um desafio aqui galera, eu tô confiando demais aqui na nossa F40 e eu vou fazer o seguinte ó, vou abrir, ah não consigo abrir o mapa, mas eu vou tentar deixar o cara ali e tomar uma distância como se ele estivesse na curva lá da frente, essa corrida aqui é um pouco complicada, mas eu vou deixar o cara virar na curva, primeira curva lá da frente e a gente vai tá arrancando, então segura aí. Beleza rapaziada, o cara fez a primeira curva lá, então bora acelerar aqui, vamos tentar alcançar ele e vamos ver o potencial aqui da nossa F40. Caraca, já pegou 300 quase ali com o nitro, 260, será que a gente consegue alcançar o cara? Nenhum mapa quis carregar ali, deixa aí nos comentários se você tá com esse problema também. Isso daí eu acho que é porque eu tô usando, eita, isso aí eu acho que é porque eu tô usando rapaziada, o desfoque de movimento tá, e daí ele pode tá causando isso daí. Vamos lá, deixa eu colocar aqui nessa câmera aqui em cima, tô até dando umas gaguejadas ali, vambora, agora a gente tem que alcançar esse cara. Vambora, que é a reta final aqui agora, reta final, vamos ver se a gente consegue alcançar esse cara, vamos ver se a F40 fica tão ruim assim ou tão boa na classe 1, até agora tá me alcançando, ó lá, ó lá, vocês acham que isso daqui foi uma batalha muito desigual? Deixa aí nos comentários. Eita, só o piloto que é muito ruim. Vamos jogar aquele nitrinho. Conseguimos alcançar o cara mesmo eu errando, né rapaziada? Soltem nitro e ganhei. Caraca, mano, eu achava que eu não ia conseguir, tá? Sério mesmo, eu achava, porque o cara já tinha feito as duas curvas lá na frente, o cara tava lá sumido. Porém, né rapaziada, claro que é a F40, né pô, é a F40. Bom, esse daí era o vídeo, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, deixem aí nos comentários o que vocês acharam e também se vocês querem mais algum vídeo assim parecido ou se você tem algum tema de vídeo aí que você quer sugerir aqui pro canal, deixem aí nos comentários se vocês querem também que eu volte os vídeos com as configurações de carros usando nessa conta hack, digamos assim, né, que tem um dinheiro bom. Eu posso estar trazendo as configurações aí se vocês deixarem nos comentários qual carro que vocês querem e qual classe também que vocês querem. E se for um clube também, deixem aí no clube aí que vocês querem que eu traga a configuração. Tamo junto, valeu, deixa o seu like e fica com a tela final aí. É nóis, fui! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!